Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotos, o dele vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado almoçar? Quer me mandar link notícia? Manda no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 coisas com 4 numeral no lugar do A. E agradecendo aqui os recebidos, o Lisandro Santos, mal, mal, me mandou aqui o livrinho dele, o livro infantil, o Rato Trapaceiro, que aliás, já posso adiantar que é um dos favoritos aqui em casa, minha filha adorou, li pra ela umas três vezes já, e o Lisandro me mandou, faça como o Lisandro, manda o seu trabalho, a sua arte, se você escreve, se você esculpe, se você pinta, se você canta, manda pra mim, se você tiver de físico, se você tiver de lançado, editado, que eu mostro aqui no canal, tá bom? A caixa postal eu vou deixar aqui na tela, e vamos dar um apoio aí pra quem tá fazendo cultura nesse país. Vamos conversar agora sobre, não sobre cultura, mas sobre leis, sobre leis. porque Scarlett Johansson quebrou, quebrou o verniz de família tranquila, de família perfeita da Disney. A Disney vivia num céu de brigadeiro, era só tranquilidade, ó, então os passarinhos cantam na Disney, era tudo lindo, tudo maravilhoso. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é sabe, a face f***, sabe, chata paca. Nada acontecia de mal, até que ontem chega pra nós a notícia de que Scarlett Johansson está processando a Disney, botou no pau, como dizem. E Scarlett Johansson, né, em cima do salto, o filme dela foi lançado, ela não estava na premiere de Viúva Negra, ela participou de uma live promocional e falou bem do Joss Whedon, a gente já devia ter imaginado que tinha alguma coisa errada. Passou a terceira semana do filme, bicho, o filme já começou a mostrar água pra caramba, o Leandro falou assim, quer saber? Toma advogado aí. O que que aconteceu? Vou explicar pra vocês. Existem alguns contratos de cinema que são feitos baseados em resultados de bilheteria. O ator ganha uma porcentagem da bilheteria do filme. E o contrato da Scarlett Johansson, para Viúva Negra, dizia que ela tinha direito a uma porcentagem da bilheteria. Só que após um primeiro fim de semana muito bom, fazendo 80 milhões de dólares, muito bom, dadas as circunstâncias, o filme caiu muito. Caiu 67%, depois 50% e tantos porcento. Deve cair mais. É a quinta bilheteria do ano? É. Já é. É a terceira bilheteria americana do ano? É. Atrás de Velozes e Furiosos e de Godzilla vs. Kong. Mundial, né? Só que é a pior performance no filme da Marvel desde o Incrível Hulk, que não é bem um filme Disney. O Incrível Hulk é um filme proto-Disney, proto-Marvel Studios. Ainda era aquele esquema universal, aquela coisa casada, meio estranha. E só o Incrível Hulk fez menos dinheiro do que Viúva Negra até esse momento. Viúva Negra perdeu do Doutor Estranho, perdeu do Capitão América, perdeu do Homem-Formiga, perdeu pra todo mundo. É por conta do plot twist do Taskmaster que desagradou? Não, não é só isso. São muitos vetores. E um vetor importante é o momento que estamos vivendo com cinemas meia boca, vários países com cinemas fechados, baixa procura pelas salas e a disponibilidade do filme na Disney Plus. Mesmo cobrando uma taxa extra, os advogados da Scarlett Johansson, eles alegam, com razão, que a distribuição desse filme em streaming prejudicou a bilheteria final. Então, prejudicando a bilheteria final, prejudica a remuneração da atriz que recebia por porcentagem de lucro das salas de cinema, porcentagem de arrecadação. Daí Scarlett Johansson quer saber que história é essa. Colocaram o filme no streaming sem estar no contrato, a Disney desrespeitou o contrato, colocaram o filme em outras mídias que não era a original, esse filme era exclusivo para o cinema, e não revizeram o contrato. Não deram para ela uma compensação por isso. Quando o Mulher Maravilha foi para streaming, a gente falou isso aqui no canal, tanto a Gal Gadot quanto a Pat Jenkins, ganharam um cheque de 20 milhões de dólares cada uma. Por quê? Por agradecimentos aos serviços prestados? Não. Foi porque o contrato foi desrespeitado, o filme estreou nos cinemas, em pouquíssimos cinemas, porque na época, em dezembro, estava pior. E na HBO Max, prejudicou o filme. A bilheteria do Mulher Maravilha é ridícula, acho que deu 100 milhões de dólares. Prejudicou a remuneração de Gal Gadot e de Pat Jenkins, que pelo contrato também recebiam pelo resultado de bilheteria. O que a Warner fez? Para compensar vocês, para não deixar vocês sem essa remuneração, vamos presumir que o filme teria dado um bilhão de dólares na bilheteria. E passo para vocês a porcentagem de 20 milhões cada. Todo mundo ficou feliz, as meninas ficaram contentes, falaram bem do filme para o caramba. E deu certo. Pelo menos, eu acho que foi o único filme que fizeram isso. Os outros 200 que estão lá na HBO Max, God's Universe Kong, Mortal Kombat, eu acho que não teve isso não. Bom, aí voltando. A Scarlett Johansson não teve essa compensação. Ela não recebeu esse cheque para compensar o que ela perdeu de bilheteria. Simplesmente colocaram na conta da pandemia. O filme deu bilheteria baixa porque os cinemas estão menos cheios, menos procura pelas salas de cinema. Ignoraram o fato do filme estar disponível na Disney+, o que gera uma facilidade imensa para a pirataria. Eu fui, a Viva Negra estreou numa quinta para sexta-feira. Na sexta-feira, já tinha nos camelôs de Blu-ray, o filme com a capa do filme. Já estava lá. MandaVision, Loki, Viva Negra, estava tudo lá. Para quem quiser comprar. A disponibilidade do filme em HD, em 4K, facilita. A pirataria que não precisa colocar um cara na Rússia com um celular no chapéu, celular de espião da KGB, filmando a tela. É muito mais fácil. E a defesa da Scarlett Johansson alega que isso prejudicou o desempenho do filme e que prejudicou a remuneração da atriz. O que eu acho muito justo. A Scarlett Johansson está certa. Está certa. Mas é curioso que mais de 10 anos depois, é a primeira vez que a gente vê uma ruptura nesse verniz de perfeição da Disney e Marvel Studios. Kevin Feige fazendo entrevista, dizendo que adoraria trabalhar com a Scarlett Johansson de novo. Aí ela vem e faz um... Dá meu dinheiro, pô. E foi isso que aconteceu. Essa é a história. Vamos ver os desdobramentos. A menos que alguma frase de letras miúdas no contrato diga que estava previsto o lançamento simultaneamente em streaming, não faz sentido. E eu acho que ninguém pensou nisso, nesse contrato, que já tem tempo. Esse filme foi aprovado há quantos anos. E provavelmente tem mão do Ike Permuter aí, que sempre foi contra o filme da Viúva Negra e agora deve estar... Tá vendo? Eu falei pra não fazer esse filme. Eu falei que ia dar errado. Deve estar falando pra caramba o Ike Permuter agora. Que ele tinha razão o tempo todo. Mas, sei lá, acho que nessa briga aí eu sempre fico do lado do não corporativo, né? Da pessoa física. Eu acho que Scarlett Johansson tá coberto de razão nesse caso. Eu quero saber sua opinião agora. Escreve aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu tô de volta. E vão aparecer agora aqui na tela vídeos de outros conteúdos aqui do canal pra você escolher. Escolhe um, fica mais pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já no Quatro Coisas. Tchau. Tchau.